Pelado eu não fico na frente de homem, pode chamar a mulher que quiser, pode chamar sua mãe, sua avó, sua tia, mas na frente de homem eu não fico pelada. Que absurdo esse constrangimento ilegal. Não é constrangimento ilegal. É, 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 eu não vou ficar pelada. Na sua frente não. Não, você não concorda, você não concorda. Não é que eu vou conduzir ela para a corredoria, você não pode jogar o dinheiro dentro da calça da área. Eu preciso ver. Não, mas elas não possuem. Eu não posso ser condutoras. Sim. E eu estou coordenando. Não, mas elas tem que ir, elas vão te dizer. Doutor, eu sei que alguém acompanhar. A corredoria, né? Não tem ponto. Mas eu tenho uma policial feminina. Não tem isso. Então eu sou com uma policial feminina da corredoria para vir aqui, pô. Exatamente, não tem cabimento você me perpelar. Não fazer com uma coisa manda a lei, pronto. Não, manda a lei não. O que que vamos, o que vamos ver? A lei, ela fala que a revista pode ser feita por homem e mulher. Não precisa, exceto se retardar, se retardar. Mas nua não, você pode me revistar, mas você não pode me deixar nua. Pode sim, senhora. Que absurdo. Pode, após o processo penal que fala isso, não é só eu. Eu vou ficar nua. Fala sim, senhora. Eu não vou ficar nua. 2,4,4. De urgência e mulher, será feita por mulher. Ah, você acha que vai ficar nua? Não vai prejudicar por indigência. Não vai prejudicar por indigência. Não, não vai prejudicar por indigência. Se, se, não será, não, não terá mulher se não tiver. Poderá ser próprio se não tiver mulher. Mas tem mulher agora. Vamos fazer o seguinte. Eu entendo, eu estou passando o senhor. Não, eles não querem deixar na coisa. Eu acho que ela tem que tirar o outro aqui. Não, mas não tem que fazer. Se não fizer isso, a gente vai fazer de qualquer forma. Tem que fazer aqui. O senhor quer... 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 Isso está atrapalhando o nosso trabalho. Estamos sendo o mais imparciais possíveis. O senhor quer... Tá, então você tem que fazer. Deixa eu te perguntar. Se eu ficar... Eu vou ficar aqui na sala com as duas policiais femininas, você vai ficar... Você vai ser revistado. Entendeu? Não existe outra... Não existe outra possibilidade. Você quer que eu fique pelada? Não existe outra. Você quer que eu fique pelada? Eu tenho que ver a revista. Você não está entendendo. Eu tenho que ver. Vai filmar? Não, agora. Então vai ser... Agora. Vai filmar também? Agora. Só para filmagem. Pode até o articular que está junto. Sinto muito. A roupa eu não vou tirar. Vai sim, senhora. Doutor! Vai sim, senhora. Doutor! Na frente de homem, não. Você chama uma policial civil feminina. Não, você vai se registrar. Da cojetoria, da casa do caralho. Não tem alguém da seccional para mim aqui? Doutor. Tem que ser da cojetiva. Sinto muito. Ele está querendo tirar a minha roupa à força. Pode me revistar. Eu não estou. Isso é mesmo. Eu não estou dificultando. Pode me revistar. Eu só não quero ficar pelada na frente de homem. Eu não vou perder dinheiro no bolso dela. Ela revistou. Ela tirou dinheiro do bolso. Está dificultando o nosso trabalho. Tirou do meu bolso e você pôs a mão. Eu não vou sair daqui hoje em quando ela não foi revistar. Fala para mim. Nem que vem a doutora Maria. Fala para mim. Ela não falou que você pegou da mão dela. Entendeu? Que absurdo, gente. Você pegou. Eu não sei lá. Eu não sei lá. Eu não sei lá. Eu não sei lá. É o nosso trabalho. Eu não sei lá. Você tem alguma coisa no meu bolso? Mas ela pegou. Só em conta com ela. Tudo bem. Você pode, por favor, colaborar com o nosso trabalho. E tirar a roupa. Isso. Você precisa ser listada. Por mulher, sim. Por mulher, sim. Por homem, não. Sinto muito. Sinto muito. Eu não vou ficar pelada. Isso é constrangedor. Isso é constrangedor. Isso é constrangedor. Foda. A força é foda. Daqui ela não sabe. Queira o que ela é daquilo. Nem que seja a doutora Maria Inês que vem aqui revistar. Ótimo. Isso é constrangedor. Só vou... Elas vão te revistar. Elas vão te revistar. As duas vão te revistar. De novo? Tá certo? Não. Elas vão te revistar. Você vai ter que tirar sua calça. Vai ter que ser uma revista minuciosa. Entendeu, Vanessa? Deixa as meninas aqui, por favor. Daí o... Só mais um delegado só. Você vai ter que ser revistado. Não, por homem não, meu Deus. Você vai ser revistado. Bom, se você não for revistado aqui, eu vou te dar voz de prisão por desobediência. Pode me dar... Se você não for revistada... Não, você vai... Ó, presta atenção. Pode ficar quantas vezes o senhor quiser. Ó, se você se recusar a ser revistada, eu vou te dar voz de prisão em flagrante por desobediência. Tá certo? Se você não deixar você ser revistada, vai ser mais uma por resistência. Entendeu? Pode estar. Então vai ser essas duas. Você quer chamar outra mulher? Não. Outra mulher não. Chega. Homem não. Chega. Você tá atrapalhando o meu trabalho. Não, eu sou muito duas. Você tá atrapalhando o meu trabalho. Nua eu não fico. Nua eu não fico. Por favor, tira a calça. Eu preciso limpar agora que eu vou lá nesse pra tirar. A gente já tira logo. Eu não vou tirar a calça. Você vai tirar sim, senhora. Não. Na sua frente não. Vai. Na sua frente não. Vai, sim, senhora. Vai. Não vou. Sinceramente, eu não vou. Você tá dificultando as coisas. Não, não tô dificultando. Eu não me avisei a ser revistada. Pode me revistar mais nua. Na frente não. Você quer passar a mão limpe? Passa. Mas eu não vou ficar nua. Então, por favor, eu tô ficando na parede, então. Por favor, Vanessa. Levanta. Ô, Duarte. Pera aí. Uai, ela revistou não dá pra perceber fácil assim. Não, mas ela tem que tirar a calça. Porque o dia ela tem que tirar a calça. Olha lá. Mas ela vai revistar. Só... Tu vai ter que tirar, Vanessa. Tudo bem, mas eu não vou tirar na frente de homem. Pode tirar a calça. Vanessa, você vai tirar? Não tem problema. Gente, não tem problema. Mas na frente de homem, não, não tô revistando. Pode me revistar. Não sei, é isso. Pode me revistar. Mas eu só não quero ficar nua na frente de homem. Não, não tô. Pode me revistar. Mas, por favor, chama uma mulher. Só isso que eu tô te pedindo. Não tem problema. Tem duas aqui. Três. Ótimo, mas eu não quero que um homem me veja nua. Só isso. Você não tem que querer, Vanessa. Você não tem que querer. Não, doutor. Você não tem que querer. É um constrangimento. Só por isso. Você não vai deixar te revistar? É a última vez. É a última vez. Elas vão te revistar agora. Chega. Tá bom minha paciência. Tá bom minha paciência. Tá bom minha paciência. Pode pegar o gênero. Ela tá presa em flagrante com desobediência. Doutor! Pode pegar o gênero. Pode meter o grampo nela. Pode meter o grampo nela. Doutor! Tá presa em flagrante com desobediência. A presa em flagrante com desobediência. Você não vai deixar isso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mas, doutor. Vamos ver. Doutor. O senhor quer ficar, então? Saia os outros. O senhor pode ficar. Eu não vou ficar pelado na frente com desobediência. A prova vai ser parcial possível. Doutor, eu tô oferecendo isso. Nós queremos simplesmente resolver o problema da lei. Pode meter em flagrante com desobediência. Não, doutor. Você tá dificultando. Não, doutor. Tem três. Pede pra tirar. Precisa ser um policial da cojidoria. Tá pegando problemas. Não, doutor. Pede pra tirar o motor. Não, mas ela tem que ser revistada aqui. Ela vai ser revistada aqui. Senão ela vai falar que nós colocamos no dinheiro, no trajeto. Eu conheço. Porque eu quero. Não, você vai ser revistada aqui. O que que eu vou falar? Ela colocou, ela falou que ele ofereceu dinheiro, ela não deu voz de prisão em flagrante. Entendeu? Ele falou, olha aqui, doutor. Ela desobedecendo e retira a prisão. Presta atenção. Eu não tenho mais nada pra falar com você. Eu preciso só te revistar. Só isso. E aí? Só isso eu preciso. Só isso. Gente... Você vai tirar a roupa agora. Chega. Nem que seja a força. Vai. Doutor! 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 Tem a determinação do policial. Doutor! Você vai tirar a roupa. Não! Não soupreende, não! Doutor, chama uma policial feminina. Não! Doutor! 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 Ai, tá me machucando! Doutor! Doutor! Pelo amor de Deus, eles vão me machucar agora! Eu não vou ficar pelada! Não! Não! Na frente de homem não! Chama uma policial da corrigidoria agora! Doutor! 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 Ela pegou! Ela pegou! Ela pegou! Ela pegou dinheiro? Pegou! Talvez entre na calcinha. Então, por favor, pode tirar a calcinha. Não! Pode tirar! Você vai tirar! Você vai tirar! Doutor! Pera! Você vai tirar! Não, pode tirar você! Por favor! Doutor! 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 Vitor! Vitor! Por favor! Doutor! Wilson! Wilson! Eu não vou tirar a roupa! Chama uma policial da corrigidoria! Uma policial mulher! Não tem duas aqui! Não! Chama uma mulher! Não! Na frente de homem não! Deixa duas animais! Não! Tem que estar aqui! Eu sou com o doutor! Então! Chama uma policial da corrigidoria! Pode me estar, por favor! Não! Chama uma policial da corrigidoria! Wilson! Wilson! Não tem esse nome não! Minha homem é doutor! Wilson! Wilson! Eu não vou ficar pelada na frente de homem! Chama uma policial da corrigidoria! Chama uma policial lá tem um outro escrivão! Não está chamando! Já está me vendo não! Então! Então espera! A policial da corrigidoria falou que ela vai ficar pelada na frente de todo mundo! Ô louco! Ô louco! Meu policial da corrigidoria! Não insiste em risco! Está me causando o comportamento! Ela vai tirar! O dinheiro está dentro da caça dela! Está para o Instagram! Tira! Tira a gema! Tira a gema! Não vou tirar! Tira a gema! Por favor! Não vou tirar a roupa! Não vou tirar a roupa! Por favor! Não vou! Vitor! Vitor! Não! Por favor! Não! 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 Ô doutor! Vitor! Por favor! Vitor! 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 Sai então! Sai! Vira! Pode tirar! Vira! 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 Vitor! 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 Segura aí! Vitor! Vitor! Pode tirar! Vitor! Por favor! Chama o doutor! Pega o meu delegado também! Não! Pode tirar! Peraí, querida, espera só um pouquinho. Filha, espera só um pouquinho. Filha, espera só um pouquinho. 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 Peraí, peraí. Espera aí, espera. Você viu o dinheiro? Você vai tirar, calça. Você já viu o dinheiro? Espera! Pelo amor de Deus, espera. Eu vou levantar. Peraí que eu vou levantar. Peraí que eu vou levantar. Vai quebrar meu braço agora. Vai quebrar. Espera aí. Vai aparecer minha periquita. Vai aparecer minha periquita. Vai aparecer minha periquita, por favor. Sai o resto dos homens. Para de gravar com a presa minha periquita. Peraí, peraí. Eu vou tirar. Espera aí que eu vou tirar. Mas para de filmar então, por favor. Ela viu, ela falou que viu. Já viu o dinheiro? Não! Ela já viu o dinheiro. Não viu? Ela tá falando que não. Pera, para de filmar que eu vou tirar. Doutor, fica só você então. Eu meio surto. Peraí, eu tô falando que eu vou tirar. Eu tô falando que eu vou tirar. Ai, você tá me achando pelada. Você tá me achando pelada. Você tá me achando pelada. Eu não acredito. Isso, é isso que ele me deu. E esse dinheiro não é meu. Olha o restante. Tá preso em flagrante. Tá preso. Tá preso em flagrante. Posso levantar minha calça? Tá preso em flagrante, ó. Mostra as notas aqui. Tá preso em flagrante. Ó, as notas todas já eram copiadas. A filha que colocou. Você tá preso em flagrante. Presa em flagrante. Tá bom? Você tá presa. Presa em flagrante. Eu sou o condutor da sua cana. Tá bom? Você tá preso em flagrante, ó. Pode chamar mais um. Tá preso em flagrante, ó. Coloca aí em cima da mesa pra eu filmar aqui. Você tá preso em flagrante. O titular vai acompanhar a gente também na diligência.